Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida Real. Rapaziada, deixa o likezão, mano, clique no joinha aí, ó, pra fortalecer, beleza? Vamos bater 10 mil likes, pelo menos, aqui nesse vídeo, beleza? E se inscreva, mano, se inscreva pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos, mano. Não falta muito não, mano, então se inscreva aí, mano, pra gente chegar aos 2 milhões logo, pode crer. E é isso aí, rapaziada, o canal do GR e do Lucão, mano, que vão participar aqui, vai estar na descrição. Passem lá, mano, no canal deles e se inscreva lá também pra dar aquela fortalecida, beleza? Conto com todos vocês aí, mano, é nóis, tamo junto e só vamos. Caraca, mano, chegando aqui agora na delegacia, entendeu? O dia hoje foi corrido, mano, corrido, corrido. Depois que a gente perdeu aquele gordão lá, aquele cara lá que matou a mulher lá, velho, nossa, não gosto nem de lembrar. Foi tenso, velho, foi tenso. Deixa eu chegar aqui, vou colocar essa viatura aqui no estacionamento, velho. O negócio é que, pô, um horário desse deve estar lotado aí, mano. Olha, ali na frente tá lotado, velho. Deixa eu entrar aqui nessa aqui. Gosta essa viatura, mano, essa viatura aqui é a mais confortável pra dirigir. Parece que ela é meio antiga, mas não é não, ela é a mais confortável. Deixa eu estacionar certo, porque... O barbeiragem, mano, que eu fiz ali, tá doido, velho. Aí, beleza. Deixa ela aqui certinha aqui, ó. Filé na vaguinha. Essa viatura é filé, mano. Além de correr pra caramba, velho. Viatura é confortável, mano. Você dá cavalinho de pau, ela dá cavalinho de pau. Tudo você imaginar, mano. Essa aqui é a mesma, porém é toda preta. Toda preta essa aqui, ó. Filé também. Deixa eu entrar ali e ver de qual é aqui. Deixa eu passar aqui por fora. Não importa, então é isso. Valeu. Eita, mano, deixa eu passar... Ó, tá tudo lotado aí, ó. Um horário desse todo mundo vem, mano. Pra entregar as viaturas, pra fazer as coisas, entendeu? Aí é desse jeito mesmo. Oba! Oba! Beleza? Tá fazendo aí, mano. Tá moscando aí. Não, tô dando um descansado, mano. Chegou agora também? Cheguei agora. O dia hoje foi corrida, hein, mano. Na moral. E o gordão lá, levaram ele pra prisãozona lá? Pra cadeião? Levaram, mano. Levaram e já tá, já sabe, né? Virou boneca. Será, mano? Será que os caras tão maltratando o gordão lá? Ah, é isso, mano. Os agentes jogam lá dentro, lá. Na sacanagem já, né? Já joga na sacanagem. Esse aí fez isso aí, ó. Ah, mas tipo assim, eu acho que... Nada mais que justo, né? O cara é muito covarde, mano. Bateu na mulher, mano. Esfaqueou a mulher, deu tiro na mulher. Esse cara tem que sofrer muito ainda. Isso aí é pouco, eu acho, mano. É pouco, é pouco. Vacilão. Mas eu vou ali dentro ali, mano. Vou ali dentro ali porque eu recebi uma notificação ali do segundo comandante, entendeu? Não sei porquê, mano. Tomara que não seja mais trabalho pra mim, entendeu? Ah, mas você tá ligado, acaba sendo, né? Não, mas tomara que não seja não. Tomara que seja só pra dar uns parabéns aí, mano. Hoje eu tô afim de tomar uma cervejinha no botequinho ali de cima ali. Falar nisso, tem um quiosque lá na praia também que é da hora. Tira gosto, é. Tira gosto, torresmin, cerveja trincano. Tira gosto, manjoquinha ali e o limão, acabou. É isso aí, mano, é isso aí. Eu vou lá ver lá o que ele quer lá, vou torcer pra que não seja esse trabalho, entendeu? E depois eu volto aí. Vai sair agora não, né? Vai ficar aí, vai ficar aí. Não, eu vou ficar aqui, dando uma moscadinha. Beleza, mano. Vai lá. Caraca, mano, ó. O cara ali se deu bem mesmo, velho. Tá trabalhando pesado, velho. Tá trabalhando pesado aqui na corporação aqui, velho. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se é aqui que ele tá. Ih, rapaz, eu acho que não tem ninguém não, velho. Será que é lá pro outro lado? Aqui os caras já trancaram também, ó. Já fecharam o turno já, ó. Não tem ninguém dentro. Deixa eu ver se ele tá no vestiário, mano. Talvez ele não é no vestiário. Ixi, no vestiário também não. Doideira, velho. Os caras tudo bagunceiro, né, mano? Olha como é que eles deixam as coisas aí, ó. Mano, deixa eu ir ali na sala ali. Ih, mano, é aqui que ele tá, ó. Opa, licença aí, ô senhor. Ô, pra HV aqui, susto. Ô, pra HV não, cuidado. Mikael. Sim, sim, pois não, senhor. Estava aqui dando uma olhada aqui. Aquelas investigação lá da Yakuza, né? E... Pelo jeito é tudo que apontava mesmo, entendeu? É, tava tudo certo. É lá mesmo que eles ficam, né? Tava tudo certo. É lá naquele local mesmo e vocês podem invadir lá já. Como é que é? Vocês já podem invadir lá. Invadir lá? Absurdo. Não, mas... Como assim? O comandante falou que... Você quer que a gente faça isso aí que horas, ô comandante? O mais rápido possível. Você e mais uns homens, entendeu? O agente Lucas e gente. Agente Lucas também? Ixi, rapaz, o cara entrou na roda. Beleza, a gente vai lá invadir lá, entendeu? A gente pode entrar lá, invadir, mas... O mais rápido que puder, então, você quer que a gente vá agora, né? É mais simples falar assim, né? Agora sim, então, senhor. Agora, senhor. Ai, meu Deus do céu. Pode agora. Beleza, então. Eu vou pegar as coisas ali, pegar colete, pegar arma ali, pegar as coisas ali pra poder tentar fazer isso aí. E se eles revidarem, meu senhor? Se eles revidarem, vocês podem revidar a mesma moeda, entendeu? Pode dar tiro. Pode dar tiro, pode alvejar. Se tentar a sorte, pode alvejar. Pode matar tudo. Porque você sabe que é uma facção criminosa, tipo, pesada, né, Yakuza? Então, com certeza, eles não vão aceitar ser preso, não, velho. Por isso que eu tô falando. Então, vocês podem revidar, entendeu? Pode levar fuzil, pode levar pistola, entendeu? Beleza. Beleza, então. Eu vou pegar os equipamentos ali, os EPI e vou ir lá. Oi. Antes de você ir, você não tá entrando na minha sala, não, né? Entrando na sua sala? É, porque... Jamais. Isso cheira aí, ô meu, entendeu? Eu, hein. Eu não tô entrando na sua sala, não, entendeu? Eu não sou ousado nesse ponto, não. Mas valeu aí. Eu vou lá, vou lá. Vou chamar o soldado do Lucas ali. Tem como o senhor já passar pra corporação todinha? Porque se eu for avisar todo mundo, a gente vai perder muito tempo. Passa no rádio, igual você passou pra mim o rádio aí. Beleza? O cara nem responde, mano. Chamou o Lucas. Ixi, o Lucas vai ficar bolado, mano. Ele tá pensando que ele vai embora também, mano. Oba! Qual foi? Tô falando. O cara me deu serviço. Eu te falei, pô? E outro? Você não vai ficar fora dessa, não. Ele falou que é pra você entrar na rodinha também. Ah, você tá de sacanagem. O que é que ele quer, mano? E outro? Ele quer que a gente vá lá na Yakuza, mano. Entendeu? Porra, não é agora? É, uma investigação que eu fiz aí um tempo atrás aí, mano. Que mataram um cara ali, fizeram um atentado terrorista ali. Aí ele... Eu investiguei, descobri onde a Yakuza fica e tal. Aí ele estava pedindo um tempo pra ver se era verídico. Aí é pra gente ir lá, mano. É pra gente ir lá e invadir lá, dar a voz de prisão. Se eles não aceitarem, é pra poder dar tiro, alvejar, entendeu? Uhum. Ih, tá preparado, hein? Papai. Tirotei, mano. Tirotei brabo, velho. Lá vai eu, né? Lá vai eu de novo. É, ué. Fazer o quê? Vamos pegar uns coletes ali, umas armas ali e vambora, mano. E aí, primo? Vá lá, vá lá. E aí, doido? Caralho, não vim aqui, não? Vim não, tá de escoto, cara. Caralho, tá sumido, hein, parceiro? O que aconteceu, velho? O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que eu estava indo embora agora. Ia até te ligar, mano, pra poder te chamar. O que aconteceu comigo? Hã? Eu estava em carça em privado. Tá doido? O que que tu fez? Também não sei. Chegou a estimação lá e aí o pessoal me deixou em carça em privado. Só que aí agora eu vou me alistar. Ah, tá. Passagem pela polícia, eu quero ver como é que você vai se alistar, né, doido? Não, mas eu vou... Estou recorrendo sobre isso aí. Eu não sei o que aconteceu. Recorre mesmo. Não, tenta provar que você é inocente. Se você for inocente, né? Porque se você não for, se você não conseguir provar, você não vai poder se alistar nunca. Entendeu? Você sabe que eu nunca faria isso. É, eu não sei nem o que que você fez. Você acabou de falar que nem você sabe. Pois é, tá vendo? Pois é. Aí, o negócio é o seguinte, mano. Eu ia até te ligar pra gente tomar uma cervejinha, tá ligado? Mas só que agora eu vou ter que ir lá na Cusa lá, mano. Fazer um... Vou ter que fazer uma operação agora sinistra, entendeu? Que eu nem estava preparado pra fazer, mas eu vou ter que fazer, mano. Tá ligado? Operação, posso ir? Não pode não, você tá doido, rapaz. Tirotei rolando solto lá, mano. Tenho certeza. É um sonho ver um tirotei. É, tomar um tiro também, né? Mais tarde eu te ligo aí, mano. Se eu sair vivo de lá. Se Deus quiser, eu vou sair vivo. Recreto, tá repreendido. Mais tarde eu te ligo aí, mano. Pra gente fazer alguma coisa aí, beleza? Some não. Beleza, bebê. Obrigado, hein? Bebê. Esse cara é doido, mano. Na moral, só pode ser doido. Deixa eu entrar no vestiário ali e colocar a minha roupa ali, mano. Tá na hora, parceiro. Aí, mano. Tamo chegando aqui, hein, véi? Pois é, mano. O apoio tá vindo aí, né? Tá vindo já, mas só que o negócio é o seguinte, mano. Vou até desligar essa sirene aqui porque eu não quero que eles escutem, tá ligado? É, merda. Quero que seja tudo muito privado, mano. Quero ser tudo muito... Deixa eu ver aqui, mano. Véi, eu tô com medo porque eles são, sei lá, uma facção criminosa. É bem aqui, ó. Pois é. Eles são uma facção criminosa, velho. Então, o negócio pode ficar feio a qualquer momento, tá ligado? Deixa eu parar aqui. Deixa eu ser assim, mano. Tá protegendo aqui. Tem o máximo possível de caldo. Vou sair dessa viatura aqui, mano. Guarda aí, pega o seu fuzil. Que isso? Que isso aí, ó. Se esconde. Vem aqui atrás, vem aqui atrás, vem aqui atrás. Eles tão atirando, mano. Tá escutando? Tá escutando. Já chegamos no pipoco. Já chegamos, mano. Já chegamos já. O reforço tem que chegar, mano. Cadê o reforço, velho? Eita, eita. Eles tão atirando pra cá, mano. Eles tão atirando pra cá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cuidado, cuidado. Não bota a cara, mano. Esses caras são boni-miras. Não bota a cara. Olha eles aí, ó. Eles tão invadindo. Acertei um, acertei um. Cuidado, cuidado, mano. Cuidado que eles tão invadindo. Cuidado que eles tão invadindo pra cá. Mano, vamos sair de perto desse carro. Vem, 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 vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Pula o muro. Calma aí, calma aí, calma aí. Pula aí, pula aí. Vem, 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 vem. Esse carro vai acabar explodindo, mano. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Cadê o reforço, velho? Porra, bicho. Eu cadia, velho. Eita, mano. Eita, mano. Olha isso aí. Eles tão descendo tudo correndo aí, ó. Eles tão descendo tudo correndo aí, ó. Cuidado, cuidado aí, ó. Calma aí, calma aí, mano. Calma aí. Calma, velho. Caramba, você trouxe bala o suficiente aí? Sim, sim, sim. Cuidado, cuidado, mano. Cuidado, cuidado. É, chegou, 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 mano. O helicóptero, tô vendo o helicóptero da polícia ali, velho. Eita, caramba, eita, caramba. Boa, boa, boa. A polícia tá chegando, mano. Só temos que tomar cuidado aí, velho. Eita, mano. A polícia tá invadindo, a polícia tá invadindo. Eles tão loucos, mano. Os caras tão lento. Caraca, eles pulando aí, mano. Eles pulando aí, ó. Caraca, doidão. Que merda, que merda, mano. O que tá acontecendo aqui, velho? Eu sabia que ia dar isso, mano. Deixa eu pular pra cá, mano. Vem, 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 policial. Sobe, 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 sobe. Vai, 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 vai. Caraca, que merda, mano. Que merda, mano. Tem um monte ali, mano. Tem um monte ali, velho. Caramba, eu sabia que ia dar isso, mano. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, velho. É, mano, quase que eu atirei na polícia lá em cima lá, velho. Vem, 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 vem. Cadê, cadê, cadê? Cadê, 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 mano? Tá onde? Tem uns policiais subindo aí, mano Tem muita polícia vindo, tem muita polícia vindo Cuidado, 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 mano Vem, vem, vem Eita aí, os caras aqui, mano Os caras aqui, ó Caraca, mano, que merda Tem muita gente aqui, mano Muita gente aqui, velho Se esconde, se esconde, se esconde Eles estão lá pra trás, mano Eles estão lá pra trás, ó Eita o cara aqui, mano O cara lá embaixo, ó Acertei, acertei, mano Eu vou indo lá pra trás da casa Eu vou indo lá pra trás da casa Tem uns caras aqui, mano Tem uns caras aqui na rua, aqui, ó Nossa, tem muita gente aqui Volta aqui, volta aqui, soldado Tem muita gente aqui, mano Muita gente aqui, ó Caraca, mano Não sei se eu vou dar conta, não, velho Deixa eu dar minha volta, mano Deixa eu dar minha volta Caraca, tem muita gente aqui, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Toma, na lata Só pra ficar garoto Vou pular aqui, velho Vou pegar ele pelas costas, ó Toma aí, ó Toma aí, seus otários O que é isso aí, soldado? O que é isso aí, mano? Explodiram a granada ali, mano Quem que tá pegando aí? Tá explodindo aí, velho Caraca, olha os caras aqui, mano Olha os caras aqui, ó Vai lá, policial Vai lá, policial Dá a volta, dá a volta Dá a volta Caralho, mano Tem um monte de policial aqui, velho Os policiais não estão resolvendo nada Vambora, vambora, vambora Dá a volta, dá a volta Caraca, mano Na moral Olha lá, o cara lá, mano Pô, esses caras tão moscando, velho Cuidado aí, policial Vambora, tá todo mundo lá pra trás Tá todo mundo lá pra trás Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, todo mundo Vem, 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 vem Caraca, que merda, velho Na moral, velho Eu sabia que ia dar isso, mano Os caras não vão aceitar ser preso Tá ligado Que doideira, velho Tem uns caras aqui, mano Ó, ali, 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 ó Escondidinho ali, ó Vagabundo, mano Escondidinho, né Nossa, quase que eu te dou um tiro, mano Você tá doidão Vem, 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 vem Vão olhar lá pra trás Vão olhar lá pra trás Vem, 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 vem Vambora, doidão Eu tô aqui atrás, mano Acho que acabou, mano Acho que não deve ter mais gente, não Não, tô escutando tiro ainda O que é que tá esse tiro, mano? Aqui nos estábulos aqui, mano Cuidado, não bota aqui não, bota aqui não Aqui, aqui, os caras aqui, mano Aqui, aqui, ó A polícia não faz nada, mano A polícia tá olhando qual foi, policial Os caras aqui dentro, mano Será que a polícia... Aqui dentro é a polícia Ó, os caras aqui, ó Policial, caraca, policial Os caras tá tirando, policial Ó, policial Tá me tirando, velho O policial tá tirando, mano Calma aí, calma aí Acho que acabou, mano Acho que acabou O helicóptero dali Acho que acabou, acho que acabou Acho que acabou Tô escutando a voz de alguém, mano O policial, mano Olha só, velho Esses caras passam tudo escondidos, mano Vamos ali, vamos ali pra frente ali Cheguei, cheguei Vamos lá pra frente lá Pra frente da casa Caraca, tô escutando tiro ainda, mano Acho que acabou já, velho É possível Os policiais tão tirando pra onde, mano? Vem, 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 vem Deve ter cara tocado aí ainda Caraca, quer me matar de susto, policial Desgrama Eles tão atirando em quem, mano? Eita, mano Eles tão atirando aqui, mano Tem cara tocado aqui, mano Tem cara tocado aqui Acho que acabou, mano Olha lá, os caras lá embaixo, lá Calma aí, policial Calma aí, policial Eita, mano Acetaram o policial, doido Levanta aí, doido Levanta aí, tio Levanta aí, tio Acho que acabou, mano Acabou, acabou É Opa, calma, calma, calma Tô só olhando aqui Qual foi, policial? Tá atirando pra onde, doido? Tá atirando pra onde, policial? Esse policial é doido? Que isso, mano? Quem é que tá atirando aí, velho? Que medo, mano Tudo mal treinado Essas bosta, mano Acabou, rapaziada Pra parar aí, velho Eles tão atirando Qual foi, mano? Esse cara é doido, é? Ai, que loucura, mano Que daideira, velho Olha isso aqui Aí, mano Na moral, seguinte Vamos fazer o seguinte Deixa eu acender a lanterna Na sua cara aqui Vamos olhar esses corpos aí Vamos juntar isso daí, mano E... E ver se tem alguém Pelo menos ferido, tá ligado? Ver se não tá todo mundo morto Beleza? Sim, sim, sim Vamos dar uma revasculada Demorou Vamos embora lá, vamos embora lá, mano Caraca, velho Ô, ouça o nome, Kael Eita, mano Tá viva aqui, ó Chega aqui, chega aqui Tem viva aí? Tem viva aí? Tá viva aqui, ó Tá viva aqui, chega aqui Tá na frente aqui, ó Ah, então quer dizer que sobreviveu Então quer dizer que sobreviveu Esse vagabundo aí Tomou uma rajada E sobreviveu, né, doidão? Cala a boca Levanta ele, levanta ele Vamos colocar ele na viatura ali Vamos colocar ele na viatura Vamos levar ele pra delegacia Esse cara aí pode entregar todo mundo Se ele não quiser entregar A gente faz a pior parte Pode vir, pode vir Cuidado aí Não tá com as pernas ruins aí Eita Levanta, vagabundo Levanta Levanta, levanta Que eu não tô nem aí pra sua dor, parceiro Não tô nem... Olha, ó Um monte de policial morto, mano Isso aqui, nossa Vai dar merda demais pra você, doido Vai dar merda demais pra você, parceiro Na moral Isso aqui furaram Furaram o pneu dessa viatura aí, mano Eu vou pegar essa caminhonete aqui Dos caras que vieram aqui, véi Beleza Depois eles pegam alguma coisa aí Pra poder voltar aí, véi Devagar, devagar, devagar Botaram ele... Botou ele aí? Bota ele atrás aí Vem aqui, vem do outro lado aqui Do outro lado aqui Atrás, atrás aqui, ó Ai Algema esse filho da mãe aí, mano Boa, boa, boa Entra aí, entra aí Cala a boca, doido Cala a boca Vai com ele aí? Que possível mandar eu cala a boca? Cala a boca, pô Quem sou eu? É a pessoa que te prendeu, rapaz A pessoa que vai acabar com a sua vida A pessoa que vai colocar a morte daqueles policiais ali tudo nas suas costas, entendeu? Esse sou eu, entendeu? Ah, não Ah, não, né? Então você vai ver Bora, mano Vai ver o Chucky lá na cadeia, seu merda Aí, tamo chegando aqui, ô soldado, ó Nossa, a viatura tá toda alvejada, mano Deixa eu estacionar ela aqui, ó Ai, caramba Cadê aí, mano? Caiu Qual foi? Cuidado aí, porque... Batida aí, ó Não, não Porque a viatura é muito grande essa viatura aqui, entendeu? Sim, sim Mano, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Pode tirar esse vagabundo daí, mano Pode tirar esse vagabundo daí Vai, sai, 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 vagabundo Sai, vagabundo Boa, boa, boa Vamos levando ele, vamos levando ele Vai entrando, vai entrando Vai, 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 vai Deixa eu apagar essa parada aqui, mano Olha, você vai entrar na primeira porta esquerda ali dentro, entendeu? A gente vai ter que tirar retrato da sua lata Levanta, doido Levanta Meu Deus do céu Levanta Chinesinho de merda Vai, 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 vai Japonês, não sei, mano Isso é preconceito, viu? Não tô nem aí, rapaz Não tô nem... Olha pra minha cara Vai logo, vai logo Anda, porra Vai, rapaz Tá me travando Do céu, na moral Se eu tivesse autorização, mano Eu ia dar um tiro na lata desse vagabundo Entra aqui na primeira porta aqui, ó Entra aqui, entra aqui, entra aqui Entra aí Encosta aí Encosta aqui, ó Encosta aqui Fica aí e vira pra cá Fica aí e vira pra cá Ô, ô Ô, soldado Pega a câmera aqui de baixo aqui Tira umas fotos dele aí Que eu vou Vou capturando aqui no computador aqui Fica aqui do lado dele aqui, ó Aí, ó Só tirar a foto Só tirar a foto É, doidão Você vai ter que entregar a todo mundo Senão você tá feito, viu, mano? Tá escutando? Tô escutando, senhor Aqui tá muito da dor Paz, aqui eu posso te bater Aqui não tem câmera, não A não ser a fotográfica, entendeu? Aqui não tem câmera, não Seu vagabundo Desculpa, você matou um monte de policial Eu vou falar pra todo mundo Que você fez Quero nem saber, passeio Quero nem saber Eu dou autorização pra te matar, entendeu? Vai, vai, vai Levanta, levanta, levanta Levanta Pegou a câmera lá? É, ó Vai, vai, vai Levanta, levanta Levanta Levanta, doidão Isso aqui é o seu registro Boa, boa Pode tirar aí, soldado Isso aqui é o seu registro, entendeu? Boa, tira de todos os ângulos Vira de lado agora Vira de lado Vira de lado Vai, cidadão Vai, vai, vai Vai ver o modelinho Vai virar na cadeia, seu amigo Vai ver o modelinho Quanto mais que esse cabelinho Eles vão pensar que isso é a mulher de costa De costa, doidão Certinho essa fotografia ou soldado? Certo Beleza, vou passar lá pro comandante lá Você pode levar ele pra cela ou? Pode deixar que eu levo lá Beleza, valeu Valeu, valeu Bom, galera Esse aí foi o vídeo Se você curtiu, mano Deixa o like Se inscreva aqui no canal Se não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou Vai estar na descrição Passem lá, mano E dá aquela fortalecida Se inscreva, beleza? Tamo junto, velho É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho